Olá, boa noite. As nossas portas já estão abertas e você já sabe que é muito bem-vindo ou bem-vinda. Boa noite, Santo Meio Príncipe. O seu espaço de conversa e entretenimento já está no ar. Vamos falar do ouro negro no nosso enfoco de hoje. No Saúde e Bem-Estar receberemos alguns especialistas para falarmos do rastreio do cancro do colo do útero. Não perca ainda o nosso dobra sorte, o concurso da TVS que lhe dá dinheiro. E nestes momentos iniciais do nosso programa, vamos dançar semba com o grupo Mola no Corpo. Vamos conhecer esse grupo. Esse é o B, essa vez eu sou campeão Tendo o meu cachipo na mão Levo a águia do coração Sei que não vou ficar na mão Esse é o B Esse é o B Eu sou a águia, sou campeão em toda hora Um vencedor que não se mexe, mexe porque é minha cena Fico à toa, à toa no mundo que até o que imaginas que eu sou Que eu não sou, sou o bar Mãe, mãe é do Benfica Primo é do Benfica Aquele é do Benfica Porque eu sinto fome do Benfica Você é do Benfica, tem vergonha Aquele é do Benfica, tem vergonha Assume barulho Você é do Benfica Esse é o B Dessa vez eu sou campeão Tendo o meu cachipo na mão Levo a águia do coração Esse é o B Música feita para ti Contigo estou sempre a sorrir Ativersários podem vir Esse é o B Dessa vez eu sou campeão Tendo o meu cachipo na mão Levo a águia do coração Moro no bairro do Benfica Minha família é do Benfica Minha voa é do Benfica E eu não sou o Benfica Meu sangue é vermelho Minha camisa é vermelho Minha mãe é vermelho E é vermelho da ponteira negra Esse é o B Dessa vez eu sou campeão Tendo o meu cachipo na mão Levo a águia do coração Esse é o B Música feita para ti Contigo estou sempre a sorrir Ativersários podem vir Música feita para ti Música feita para ti Esse é o B Esse é o B Dessa vez eu sou campeão Tendo o meu cachipo na mão Levo a águia do coração Esse é o B Esse é o B Música feita para ti Contigo estou sempre a sorrir Ativersários podem vir Eu sou a águia do B Sou campeão Sou Benfica O melhor que eu não tenho Eu sei Eu sou raiva Sou Benfica Tapa do Lama Uchima Vencido a primeira geração Elevente longe Traz o golo Mas daqui que tem A mama do Benfica Primo é do Benfica Meu amigo também é do Benfica Você é do Benfica Aquela é do Benfica Todos dando o Benfica Porque o sangue do Benfica Esse é o B Dessa vez eu sou campeão Tenho o meu cachipo na mão Levo a águia do coração Esse é o B Música feita para ti Contigo estou sempre a sorrir Ativersários podem vir Vem quem quiser Pantera nega representa Ativersário que me tenta Polícia em fogo com a águia Música Falamos muito do petróleo Sem realmente sabermos do que se trata Hoje vamos tentar perceber Como é que nós O povo santomense Não é? Estamos a falar da palaê Do pescador Do jornalista Do advogado Do vianteiro Exatamente Como é que nós Que não fazemos parte do Estado Não é? Podemos beneficiar com o petróleo Passo agora a apresentar Os nossos convidados Desta edição O sociólogo Olívio Diogo Sim, boa noite E o engenheiro químico Oswaldo Abreu Mestrado em energia térmica E especialista Em geossciências petrolíferas Boa noite a todos Boa noite Sejam bem vindos A Portas Abertas Muito boa noite Hoje as nossas portas Abriram para falar Questões de petróleo E tu costumas És um especialista na área Exatamente Doutor Oswaldo Pode começar A nos contar Como é que foi o percurso Enquanto estudante E também Profissional da área Muito obrigado Aproveito para agradecer A TVS O programa Portas Abertas Por esta oportunidade E também para cumprimentar A todos que há presente O meu colega A audiência Passando a sua questão Diria que Tive um percurso Razoavelmente Normal Que qualquer Estudante Miúdo Santo Mense Tem Com uma Particularidade Que Tive que Fazer os meus estudos Secundários E para universitários Em Cuba Desde secundário Desde secundário Eu fiz Até sétima classe Em Santo Mense E a partir da oitava classe Estudei Em Cuba Fiz parte do grupo De 62 Pioneiros Que Foram mandados Para Cuba Em 1986 Pois é Quer dizer que passou quase A parte toda Da juventude Em Cuba Adolescência toda E parte Da formação Do homem Como tal Eu me fiz Em Cuba E agora Passando mais Para o petróleo Que fatores Determinam A presença Do petróleo No subsolo Como é que nós sabemos Que há petróleo Bem Trata-se de uma Matéria Científica Um tanto quanto Complicada Por Acontecer Fora Dos nossos olhos Portanto Nós tratamos De uma matéria Geológica E ela Acontece toda No subsolo E nós estamos Cá em cima Então a gente Trata Com o petróleo De uma forma Digamos que Imaginatória A gente vai Imaginando Prevendo E Esperando Que aquilo Que a gente Tem na nossa Mente Ou na nossa Imaginação Ou o resultado Dos estudos Que a gente faz É verdade E isto Falando De hidrocarboneto Como tal Falando de hidrocarboneto É petróleo Gás Acontece Em várias Partes Do planeta Como nós sabemos Tendo em conta Diferentes Factores Inicialmente Deve haver Algumas condições Biológicas Químicas E geotérmicas Ótimas Como por exemplo Vestígios De micro-organismos Tanto Nem mais De micro-organismo Depois de uma série De condições Elas De não oxigenação De temperatura E durante Muitos anos Isso acontece Em milhões E milhões De anos Se transforma Em hidrocarbonetos Que pode ser Petróleo Ou pode ser gás Mas é um processo Bastante extenso E complicado Mas o que interessa É que o petróleo Existe Aconteceu Em diferentes Partes do planeta E especificamente Aqui na nossa zona De Golfo De Guiné Nós sabemos Que os nossos Países vizinhos Desde Nigéria Passando por Incluindo Camarões Guiné-Cotorial Gabão Angola Têm produção Petrolífera E Paura Esta Dúvida Esta Incerteza Inquietação Também Por que Santo Meio Príncipe Também Não tem Petróleo E a pergunta E a pergunta Que me fazem Na rua Sempre É uma única Há Ou não há petróleo Em Santo Meio Príncipe E que resposta Darias a quem Diz isso Que não há petróleo Em Santo Meio Príncipe Eu Me veria forçado A contradizer Que de facto Nós Devemos afirmar Que sim Há petróleo Nas ilhas De Santo Meio E Príncipe Devido a alguns Factores simples Que está A olho nu Nós temos Vestígios Da existência De hidrocarboneto Em algumas partes Do nosso território Ilha Em Uba Budo Moro Peixe Na ilha de Santo Meio Água petróleo Na ilha de Príncipe Nós já fizemos parte Digo nós Eu e outros colegas De Várias equipas De especialistas Estrangeiros Que estiveram cá Colhendo mostras Para Determinar E estudar Essas Essas mostras De exudações De De óleo Que saem à superfície E comprovou-se Que é Hidrocarboneto De facto E origem Geológica E que tem Alguma semelhança Com aquilo Que se Produz No cabão Agora Podemos é dizer Este petróleo Que existe É possível Ser explorado Esta é outra Conversa Agora Sim Sabemos que há petróleo Exato Agora É possível Ser explorado Então tudo Que nós temos Feito até agora Quando me perguntou Esse percurso É Com o objetivo De Santo meio Príncipe Transformar-se Num país Produtor de petróleo E a diferença De outras Atividades Produtivas Como eu disse Inicialmente O petróleo Atividades relacionadas Com a produção De petróleo Está baseada Numa incerteza Total Inicialmente Temos que fazer Pesquisas Sísmicas Para nós Temos uma ideia Se de facto A zona Em que nós estamos Situados É passível De acumulação De hidrocarbonetos Esses trabalhos Têm sido feitos Se fez Uma boa parte E se continua A fazer E os dados Que nós temos Até agora É que sim Que existe Um nível De prospetividade Razoável Que nos Encoraja A seguir O que nós Estamos a fazer Nós dizemos Nós estávamos nisso Já há muito tempo É verdade Eu lembro Que eu era pequenininha Exatamente Só que O tempo No petróleo É relativo Repara Que nós O petróleo Se forma Em milhões E milhões De anos E para Se fazer A pesquisa Sísmica Comprovar Se existe Algum vestígio De acumulação E depois Chegar A perfuração Para ver Se aquele vestígio Que nós Não vemos Mas é como Nós fazemos Uma radiografia O médico Faz uma radiografia Do corpo E diz Não Deves ter Este Ou aquele Problema Mas muitas Vezes Tem que se fazer Mais Tem que se Tem que se Cortar Tem que se No caso Por exemplo Do estômago Tem que se fazer A endoscopia Ou seja Meter-se lá Algumas câmaras Para se provar Que de facto Existe este Este problema E o botão Nós fazemos o mesmo É o furo O poço Que se Realiza É que nos vem dizer Se o vestígio Que se Encontrou Na sísmica Está lá E corresponde Com aquilo Aquilo que nós Gostaríamos Que fosse Que é a acumulação De hidrocarboneto Muitas vezes Até Está lá Mas Não é aquela Quantidade Que justifica A sua exploração O que nós Temos feito É tentar De maximizar As informações Que nós Vamos Vamos tendo Na Na zona Territorial Marítima Marítmica De Santo Meio Príncipe Sabemos que está Subdividida em duas partes A zona Conjunta Com a Nigéria E a zona Exclusiva E nós Começamos todo o processo Na zona Conjunta Nós sabemos Que em 2003 Lançou-se o primeiro Leilão Na zona Conjunta E o bloco Número um Foi adjudicado No ano seguinte Lançou-se mais outro Leilão Adjudicou-se Quatro blocos Mais Tudo que se fez Até agora Naquela parte Do território É tentar Acelerar Esse processo O bloco Número um Está mais avançado Sabemos que Chegou-se a fazer Uma perfuração E foi encontrado Hidrocarbonite Neste momento Existe uma reserva No bloco Número um Só que a reserva Uma reserva Comerciável Exatamente Só que a reserva Existente Não nos dá Garantia Da comercialidade Ou seja A quantidade Do petróleo Que se encontrou Contra Ou versus Aquilo que se tem Que gastar Para trazer Este petróleo Para a superfície O chamado Custo de produção Custo de produção Não compensa Não compensa Mas repara Só se fez um furo E o bloco Número um Nós sabemos Que essas funções Estão na internet Existe Identificado Cerca de Quatro Cinco Prospetos E se perfurou Um único Prospeto E há toda Uma intenção E Não só intenção Mas a vontade De se avançar Para mais perfurações Com o objetivo A finalidade De provar Que se outros Prospetos Também têm Hidrocarboneto E nós estamos Convencidos Que o bloco Número um Entrará em produção Muito em breve Por diferentes Factores Eu vou ser Muito preciso Nisto Neste momento O bloco Número um Tem uma reserva Aproximadamente Nós dizemos Na indústria De cerca de 100 milhões De baris Recuperáveis O que é que isto Significa? Significa que Para ser rentável Os cálculos Feitos Nós teríamos Que ter cerca De 150 milhões De baris A 200 Só temos 100 Mas existe Esse petróleo ali Recentemente Nós tivemos A informação Através Dos meios De comunicação Social Nacional E internacional Que a total Adquiriu As porcentagens Do bloco Que pertencia A Chevron Texaco E a total Tem No seu poder O bloco Nigeriano Denominado OML 130 Aquele bloco Tem Duas Reservas Identificadas Que distam Do bloco Número um De cerca De 30 Km E a total O que vai fazer O que pretende fazer Ela quando adquire Quando vai adquirir O bloco Número um Através Da Chevron Texaco Ela está consciente Dos riscos Que está a correr Portanto O bloco Da Chevron Que ainda Não está Perforado Não Da Chevron Que fez A primeira Perforação No Ubo Então A total Como tem Um bloco Adjacente Ou seja Muito perto Que faz a fronteira Com o bloco Número um Ela pretende Muito No intervalo De tempo Razoável Fazer O que nós Podemos chamar Na indústria Uma exploração Conjunta Dos dois Dos dois blocos Ou seja Mesmo se Nós não Conseguirmos A quantidade De reserva Suficiente No bloco Número um Que nos Permite fazer Uma exploração Unitária Isolada Podemos fazê-la Em conjunto Com o bloco 130 Da Nigéria Porque neste momento O operador É o mesmo E nós podemos Perguntar Quanto tempo Isto levará Quanto tempo Bem Nós estamos Ansiosos À espera Os dados Existentes Indicam que A total Deve Deverá começar A produção De um dos Prospectos Daquele Bloco Nigeriano Em Em 2013 Eles estão Muito mais Avançados Isto significa Que a partir De 2013 Começará A contagem Decrescente Para que o bloco Número um Também Entre a produção E nós estamos A crer Que no intervalo De dois Três anos Ou seja 2013 É 2015 Ou 16 O bloco Número um Poderá Entrar em produção E Santo Meio Príncipe Entrar Na lista Dos países Produtores de petróleo E o que é que nós podemos vir a ganhar com isso Bem O petróleo Nós sabemos que é um recurso Que atrai Muita coisa Principalmente E o que nos interessa Investidores Grandes investimentos E neste momento Se Santo Meio Tem o que tem hoje Os investidores que estão cá presente E aqueles que Tensionam Vir Investir em Santo Meio Uma boa parte deles Vamos dizer 99% Tem em mente Que Santo Meio Poderá ser Um país Produtor de petróleo Assim sendo Podemos dizer Que esta é Uma das Principais causas Porque não o petróleo em si O dinheiro que ele vai gerar Pela sua venda Mas o que ele é capaz de galvanizar A sua volta O que vai trazer E nós sabemos E nós dizemos E está provado Que Santo Meio E Príncipe Poderá ser Então em breve Um oásis De turismo Mas para nós Chegamos a este ponto De um interposto turístico importante Nós temos que resolver Alguns problemas Infraestruturais Importantes E o petróleo Poderá dar Aquela ajudinha Que nós precisamos Já não é ajudinha Já não podemos dizer Ajudinha Mas Osvaldo Há muita gente Que lá em casa Está se a perguntar Bem Se vamos ter petróleo Isso significa que O preço de combustível Em geral Cá no país Vai reduzir Não é? O próprio petróleo em si A gasolina O gasólio Será que isso vai acontecer? São situações Diferentes Altamente diferentes Sim Uma coisa É o país Vir a ser Eventualmente Produtor Do Ouro negro Petróleo bruto E outra coisa É aquilo que nós compramos Como O derivado Do petróleo bruto Que é Aquilo que nós chamamos Gasolina Gasolio Petróleo De cozinha Nós compramos E compramos Aos países Que têm A capacidade De refinar Nós não vamos Pelo menos De imediato Ter uma capacidade Para refinar O petróleo bruto E começar a produzir Gasolina Gasolio Portanto Eu não faço A relação Direta Em Produzir Petróleo E Reduzir Os preços Dos Dos Derivados Mas sim O que eu diria É que Se Santo Tomé Chega a ser Um país Produtor De petróleo As nossas rendas Normalmente Deverão ser maiores Daquelas que são hoje E os Santo Menses Terão Deverão ter Maior capacidade Para adquirir Esses produtos Exatamente Mesmo Nos preços Em que hoje Se pratica Olívio Tu acreditas No petróleo? É só Para forçar Já havia Escrita Em vários lugares Uma pergunta Petróleo Em Santo Tomé Inferno Ou Glória? É verdade Já havia Essa expressão Escrita Em vários lugares Como é que Doutor Olívio Como sociólogo Pode descrever Esta expressão? Bom Em primeiro lugar É preciso dizer Que é espantosa A forma como Oswaldo faz a explicação Da questão do petróleo E ver o impacto Social que isso tem É esse impacto Social Que faz No pensar Naquilo que é A vossa questão Se eu acredito É glória Ou inferno É tudo uma questão Muito importante Para se discutir Porque Como o Oswaldo Disse bem É que não é O dinheiro Do petróleo Em si Mas sim Todas as infraestruturas Todos os Adjacentes do petróleo É que trará Benefício Para o país Mas Como nós sabemos O petróleo Também Tem consigo Uma Uma vertente Que é A atração De um conjunto De capital Para os dirigentes As pessoas Que negociam As pessoas Que estão à frente Deste processo E assim Provoca naturalmente Um eixo De diferenciação Muito acentuado Entre as pessoas Que estão Diretamente ligadas De petróleo E as pessoas Que não têm Mínimo acesso Portanto esta Preocupação É a minha Preocupação De base Agora No que diz respeito Se eu acredito Eu acredito Que realmente Com dirigentes Capazes Com políticas Claras Porque No que diz respeito Aquilo que nós temos No papel Na matéria Do petróleo Oswaldo Corrismo Se eu tiver errado No que diz respeito Aquilo que eu já li Sobre 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 Então o que nós temos No papel É preciso frisar isso bem No papel Há muita coisa boa No papel Desde Desde Dos interesses Desde a aplicação Da verba Isso tudo No papel Está realmente Muito bem assegurado Mas Só que como nós sabemos Trata-se Do petróleo Também Oswaldo Deve reconhecer Sabe muito bem Como todos sabemos Que o petróleo É uma matéria Que envolve Números muito A vontade De dinheiro E Eu assumo Com a nossa Indiciatria Ser humanos Como somos Não estou a ver Temos que ter Uma política Muito clara Muito clara Porque Haverá naturalmente A vulnerabilidade Sentimental Do ser humano Em tentar Apoderar-se Para si Daquilo que é O resultado Do petróleo E criar Criar situações Que muito Catastróficas Para o país Portanto No seu ponto de vista Para além Do turismo Que o engenheiro Oswaldo Falou aqui Em que área Acha que Deveria-se aplicar As verbas Providas Do petróleo Bom Para além Do turismo Que já se utilizou aqui Bom Para além Do turismo A primeira área Para mim Que para mim Se calhar Viria antes do turismo Era a educação A educação Nós temos Que investir Na educação Nós precisamos Investir na educação Temos que melhorar Consideravelmente A nossa Educação Temos que formar Gente Em várias áreas E também Dar às pessoas A capacidade Linguística Porque isso é muito Importante Porque como sabe O Oswaldo É experto em petróleo Porque como sabe Ele é uma pessoa Que fala fluentemente O inglês Porque o indivíduo Que não fala inglês Não tem capacidade Nenhuma Para discutir Aspeto de petróleo Portanto Para mim A educação É muito importante É fundamental Depois do natural Que temos que melhorar As nossas condições De saúde Porque para mim Eu defendo O turismo Saúde em primeiro lugar Sim Eu defendo Sem saúde Nada feito Depois da educação Exatamente Mas Construir mais hospitais E formar mais médicos Mas sabe Eu tenho para mim Uma coisa Que é Se as pessoas Estiverem Quanto mais instruídas As pessoas são As pessoas estão Menos vulneráveis A determinadas doenças Elas estão Porque Isto pode até Não fazer Ser que não faz Não faz sentido Mas Porque Se você É instruído Você Certamente Saberá Aqueles cuidados Básicos Que pode fazer Para evitar Doenças Sobretudo Aquelas Aquelas Que são mais contaminadas Por causa Da falta de higiene Esse tipo de coisa Consegue-se começar Por evitar Mas eu defendo Que para mim Estou plenamente de acordo Que as infraestruturas Como portos Aeroportos São os primeiros Os primeiros A darem Que nós devemos Atacar Com a extração Com a obtenção De recursos Do petróleo Colífera Falando no Dutch Disease Um fenómeno Que aconteceu Com eles Com o gás natural Não é? Que eles ficaram Ficaram Toda a produção Deles Para o gás natural E abandonaram As outras áreas Não há receio Que o mesmo Aconteça Com o São Tomé Em relação ao petróleo Que nós nos foquemos Só no petróleo Quando começamos A produzir petróleo Que nos foquemos No petróleo E abandonemos As outras áreas Muito bem É uma pergunta Muito pertinente Porque o risco Está ali E a tentação Também Um país Quando começa A ter entrada Muito grande De cash De receitas De receitas Exatamente A tentação É começar A investir Dinheiro Em aquilo que chamamos Elefantes brancos Coisas que a gente Não precisa Porque começam a aparecer Ofertas Ofertas de pessoas Com muito boas intenções Que vêm nos oferecer Palácios De diamante Barcos Para ir para a príncipe Em 10 minutos Para coisas assim E nós Como temos dinheiro A tentação De adquirir isto É grande E chamamos Os elefantes Elefantes brancos Que depois de algum tempo Não servem para nada Depois está a questão De O desequilíbrio Que começa Desequilíbrio social Desequilíbrio Não, desequilíbrio Em termos de Meios de produção Meios produtivos Entre a produção A atividade petrolífera Como tal E Outras Atividades Nós somos um Por exemplo a agricultura Exatamente Somos um país agrícola Por natureza Um país abençoado Com o clima Que nós temos E O risco E isso já aconteceu Uma vez Devido O descuido Que os nossos Dirigentes tiveram No princípio Quando isto começou Em 97 98 Que se pensou Que o Pitolo Já vinha aí Na esquina As terras Começaram a ficar Já estavam abandonadas Começaram a ficar Mais abandonadas Porque as pessoas Todas cruzaram os braços E disseram Se o Pitolo já vem Eu vou trabalhar Para aqui mais Sim O Pitolo já vem Todo mundo vai ter A sua renda E a partir daí É A dor de borla E não é assim E portanto Daria-se o caso De ser este bem Do Das disease Portanto Isto se resolve Com políticas Sérias E políticos Sérios Políticos somos todos nós Ou seja Os dirigentes De amanhã Principalmente Porque sabemos Que a questão Petrolífera Quando ela começa Um poço Tem uma duração De vida média De 20 anos Portanto Muitas gerações Irão Passar Por este processo Como frisou bem O Elísio A formação É fundamental E a formação Começa agora Nós dizemos muito E está escrito Uma das nossas leis Que Tivemos que controlar As receitas E o nome da lei É Lei da Receita Petrolífera Que não se pode gastar E é verdade E ainda bem Não se pode Porque tem que guardar dinheiro Para futuras gerações Também Ter reservas Exatamente Também É uma ideia Fenomenal Está escrita Está escrita Está aprovada Mas há um sinal Muito importante Mas será que vai ser Vai ser Não, não Há um sinal Muito importante Para que a futura geração De facto Consiga gerir E orientar-se Com o dinheiro Que se guarde Ela tem que ser formada Para o fazer Exatamente Se não se investir O suficiente Neste momento Para dar a essa geração Toda esta Formação Meio suficiente Ela terá Milhões e bilhões No banco Sem saber O que fazer Com o dinheiro Portanto A coisa deve ser Mais ou menos Equilibrada Entre Dinheiro para a futura geração A formação Dessa futura geração E a atração Do investimento Digo isto porquê Porque a forma Eu participei Ativamente Na confeição Da lei Das receitas Desde a sua fase Mais embrionária E Nós fomos Muito Digamos Um cara Pressionados Pelas pessoas Que estavam Lá conosco Com os consultores E seguimos Demasiado Aquilo que outras pessoas Queriam que nós Fizéssemos E nós temos Uma lei hoje Das mais avançadas Do mundo E não Nós somos produtores De petróleo A lei que nós temos É a lei Para quem tem Petróleo Tem receita E portanto Precisa guardar Dinheiro Para não ser Mal gasto Nós não temos Esse dinheiro E esta lei E outros países Que já são Produtores de petróleo Exatamente Falamos de Alasca Falamos de Noruega Falamos de Angola Nigéria O que acontece Que a forma Que a lei Está redigida Nesse momento Dificulta O investimento Porque amarra De certa forma Os dirigentes No sentido De eles saírem À procura De investidores Para que nós Possamos ter Aquelas Infraestruturas Essa educação Essa saúde Que nós pretendemos Então tem que haver Um give and take E um equilíbrio Nas coisas Para que elas funcionem Se nós amarramos Numa E deixamos outra Nem 8 nem 80 Vai Vai fugir Portanto É um pequeno Uma pequena alerta É um debate Que é necessário Que se faça Pois é Essa questão De petróleo Quer dizer Que há muito trabalho A fazer A começar Com a educação Da própria população Em si A própria sociedade Tem que estar preparada Para a recepção Dos recursos De petróleo Não é só Extrair petróleo E ter dinheiro Como o doutor Oswaldo Pode explicar aqui Em relação A Como Controlar As receitas De petróleo Olívio Eu ia mais longe Perguntar Nós vemos Várias sociedades Temos exemplos De várias Em que Com o petróleo Há muita gente Que enriquece Mas depois a maior Parte da população Vive Na miséria Que é uma disparidade Que é uma disparidade Muito grande Como é que se consegue Evitar isso Bom É uma pergunta Realmente Pertenente Mas de resposta Um tanto quanto Pessoal Não é Porque Isto é Sabe Eu tenho Estado a discutir Com muita gente Sobre essa questão De petróleo E Eu tenho A resposta Que me deu Outro momento Que eu falei Com um nigeriano Que me disse É inevitável Disse-me simplesmente Isso é inevitável Por mais que vocês Inventem lei Por mais que vocês Façam As pessoas Que vai haver E de forma Esmagadora Porque Ele disse As pessoas Que lidam com petróleo Diretamente As pessoas Que percebem As pessoas Que gerem As pessoas Porque Sabe Vou tomar Só um título A título de exemplo Nosso Nosso representante Na Nigéria Por exemplo Tomamos como exemplo Nosso representante Na Nigéria Como é que chama O representante Nosso que nós temos Qual é a função dele Na Nigéria Ele é Portanto Nosso diretor executivo Por exemplo Na Nigéria Também mostrou como exemplo Ele Tem O seu A paridade Na Nigéria Que é Ele tem Um homólogo E O homólogo Portanto São as duas pessoas Que exercem A mesma função E De forma nenhuma Aquilo homólogo Pode receber Aquilo que recebe Tem uma renda Daquilo que tem E o nosso Tem uma renda Em pequena Porque Tem que haver Uma igualdade Tem que haver Equilíbrio Tem que haver equilíbrio Eu não sei Se eu me faço Perceber Porque Se eu me faço Entender Esta É a situação Natural Da Mas é por causa Da mentalidade Também Não é? O egoísmo Das pessoas Sim É uma questão De egoísmo Mas também Cátia Se tu tens Por exemplo Se tu És uma jornalista E tu partilhas O teu departamento Com uma colega De um outro país E a tua colega Ganha Cinco mil dobras E tu ganhas Mil dobras A tua colega Todos os dias Chama-te para jantar Ali ao lado E tu não podes ir Isto é a título De exemplo Portanto O que é importante Que se faça Como o Osvaldo disse Nós temos Das melhores leis Se realmente A sua aplicabilidade For feita Aquilo que o Osvaldo Diz Que aquilo Também não Atrai investidores Nós também Temos que trabalhar Para que Haja uma maior Atração de investidores Porque são os investidores Que podem modificar isso Sendo que nós O país Justamente Justamente Temos que atrair Investidores Mas temos É que investir Nós temos que investir Já que temos pouco Temos que investir Em 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 Certos Certos Nós temos que investir Naquilo que nós sabemos Que poderá Trazer Algum Algum Salvor Fé Algumas melhorias Das condições Do nosso país Osvaldo Falando do Do leilão Do leilão Dos nossos blocos Não da zona econômica Conjunta Mas da exclusiva Muita gente Fala desse último leilão Como Dizem que foi um fiasco O que tu tens a dizer Sobre isso? Bem Eu Em relação ao leilão Vou falar como Um cidadão Porque Digo isto Porque eu participei Ativamente Neste processo Como Um agente Da empresa PGS Para quem eu Eu trabalho E Compreendo Os comentários As afirmações Das pessoas Em relação ao resultado Final Do leilão Eu Posso fazer É Talvez Argumentar Um bocado Daquilo que Que é isto Isto Leilão Portanto Nós estamos Numa zona Nossa zona Econômica exclusiva Situa-se Tanto entre Nigéria Gabão Guinei Equatorial Com uma diferença É que Onde Termina E onde Começa Esta zona Termina As fronteiras Nigéria Guinei Equatorial Gabão E começa De Santo Meio Príncipe Portanto A medida que Nós Nos afastamos Do continente A profundidade Do nível Da água do mar Aumenta Que é uma Das maiores Dificuldades Para Que se possa Extrair Hidrocarboneto Ou seja O gabão Tem concentrado Quase toda A sua produção Botulífera Na terra E na parte Do mar Relativamente Perto Da terra A Nigéria Também tem A sua maioria Da produção Nigeriana Vem De terra E Naquilo Que chamamos Águas Rasas Tem um termo Em inglês Que portanto É difícil Encontrar Essa tradução Para citar Estes dois Exemplos Guiné Equatorial Tem toda A sua produção No mar Mas Com a profundidade Do mar Que ronda Os 600 400 600 metros De profundidade Sucede que Santo Meio Príncipe Começa A sua fronteira Começa Com uma profundidade De cerca De 2 mil metros Na zona Conjunta Varia entre 1300 A 1800 Méticos De profundidade Portanto Nós estamos A falar Em uma zona De zona Possível Exploração De muito Alto risco É o primeiro Obstáculo O segundo Obstáculo É que não Existe Muito Perto Da nossa Zona Atividades De produção Tanto A Nigéria Tem o que tem Os países Que nós já Citamos Mas o O bloco Ou a área Mais próxima Que nós teríamos Que é o bloco Número 1 Não teve resultado Esperado Portanto Havia Alguns Alguns riscos Contudo O nível De perspectividade Apresentado Tendo em conta O trabalho Sísmico Era Razoavelmente Aceitável E Partiu-se Paralelão Com essas Informações E teve-se Como já sabemos Uma Uma aderência Boa E Técnica e Politicamente Depois de terminar O trabalho De avaliação Das propostas Decidiu-se Dar Ou adjudicar Um só bloco A uma empresa Que é Que é Orranto E eu repito Não quer dizer Não quer dizer Que as outras Empresas Tivessem Completamente Desqualificada Mas existem Critérios Técnicos Critérios Também De decisão Política Que é necessário Se terem Em conta E esses Critérios Juntos É que Levou A que nós O Estado De Santa Mensa Dedicasse Um bloco Mas há outra Questão Particular Quando nós Adjudicamos Um bloco Nós já Tínhamos Entregos Antes Quatro blocos Ou seja Dois blocos A empresa Equator E outros Dois blocos A empresa RHC Portanto No horizonte Desse leilão Não se esperava Adjudicar mais de três blocos Dos sete que foram postos A concurso Porque repara Quatro Mais um Já são cinco E São Tomé Está a começar Todo esse processo Lidar Com atividade De pesquisa Gerir O contrato De partilha Produção De cinco blocos É um trabalho De quebra-cabeça Portanto Eu diria Que nós estamos Muito bem Foi Todo esse processo Foi muito bem Acautelado E nós Temos agora Que maximizar A quantidade De blocos Que foram Adjudicados Desde o bloco Número um O bloco Para Oranto E aqueles outros Quatro blocos Para Equitor E RHC Dr. Osvaldo Nosso tempo esgotou Mas há uma questão Muito importante Que eu gostaria de pôr E eu gostaria também Que dessem Uma resposta mais breve É uma questão Que os telespectadores Lá em casa De certeza Querem saber Se começar a entrar As receitas De petróleo Poderá Haverá possibilidade De aumentar Também O salário Dos trabalhadores De Estado Por exemplo Bem Eu não sou a pessoa Eu não sou a pessoa Indicada Para falar disto Mas eu vou dar A minha opinião Pois é Como cidadão Simples Eu acho que sim Por um motivo Simples Neste momento Santo Tomé Depende de 90% De ajuda externa Para fazer Real O seu orçamento Tendo a renda De petróleo Santo Tomé Vai ter seu dinheiro Santo Tomé Vai contar Com seu dinheiro Para fazer as suas coisas E assim sendo Eu não acredito Que o Estado Santo Tomé O Santo Tomé Em si Daria-se o luxo De ter O seu cidadão Os seus funcionários Com o salário Que nós temos hoje Atualmente Quando se poderia Naturalmente Fazer crescer Este salário Com as rendas Que nós ganharíamos Isso com certeza Até porque as pessoas Ganharem melhor Também vão fazer Movimentar mais O próprio mercado Com certeza Nós faríamos O equilíbrio Necessário Do nosso orçamento Com o nosso dinheiro Proveniente Daqueles recursos E as coisas Seriam bastante Diferentes No cenário De Santo Tomé Ser produtor De petróleo Eu também acredito Que sim Acredito que Com as receitas De petróleo Poderíamos Perfeitamente Melhorar As rendas Da nossa população Quero agradecer Então a vossa Participação Aqui no Portas Abertas Osvaldo Muito obrigada Pelos conhecimentos Espero que as pessoas Lá em casa Também tenham Ficado esclarecidas Em relação A questão do petróleo E se tiverem dúvidas Sempre podemos Voltar a convidar-te Cá Não é próprio Queres oferecer Aqui qualquer coisa Não é? Sim, eu gostaria De oferecer A audiência Alguns materiais Que nós utilizamos Nas conferências Para promover Santo Tomé e Príncipe Como Uma futura Área de exploração De petróleo Mas contudo Nós antes De falarmos De petróleo Na capa De documento De petróleo Nós esboçamos A beleza Natural De Santo Tomé e Príncipe Como pode-se ver aqui Diferentes Atividades De turismo E não só Que se pode Fazer em Santo Tomé E no interior De estes documentos Claro Existe toda uma Explicação Da prospectividade Da geologia E das leis Que devem Gerir Atividade petrolífera Em Santo Tomé e Príncipe Este documento Que eu vou deixar aqui Para as pessoas Que estão cá presentes Muito obrigada Começando por Por si Obrigada E bem Já tenho Já oferecemos A nossa pantalla Está bem Obrigado 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 Obrigado